O Partido dos Trabalhadores vai entrar com pedido para que a CPI da Petrobras inclua o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso na investigação. A decisão foi anunciada pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Sibá Machado. A estratégia do Partido dos Trabalhadores acompanha a versão apresentada pela presidente Dilma Rousseff sobre os desvios na Petrobras. Na semana passada, depois de dois meses de silêncio, Dilma atribuiu os desmandos à falta de investigação no passado. Se em 96, 97, tivessem investigado e tivessem naquele momento punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos praticando atos de corrupção. Aconselhada pelo ex-presidente Lula, Dilma Rousseff vai agora investir numa agenda positiva. Deve viajar pelo país para inaugurar obras e reestabelecer contato direto com o povo. É uma estratégia quase tão antiga quanto a própria política, mas nem sempre dá resultado, já que desviar o foco da imprensa da crise também depende da capacidade de gerar notícias positivas, o que também demanda articulação política. Era o que fazia Josef Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Como dizia Goebbels, uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando verdade, principalmente para simpatizantes e militantes, quando esses, não só pela razão, mas muito mais pela emoção, ganham um discurso para poder se defender. Na América Latina, costuma-se adotar o termo golpe, todas as vezes que a oposição denuncia ou protesta contra ações do governo. Na Argentina, a presidente Cristina Kirchner vê um golpe em andamento nas marchas que pedem mais esclarecimentos sobre a morte do promotor Alberto Nisman, que acusou o governo de encobrir os autores iranianos do atentado ao centro judaico em 1994, que deixou 85 mortos. O mesmo argumento é usado por Nicolás Maduro, na Venezuela, para calar a oposição e colocar todos os inimigos na cadeia. O caso mais recente é do prefeito de Caracas, António Ledesma, preso na semana passada. Maduro também acusa a imprensa de manipular as estatísticas de violência. Sempre se tem a tentativa de desviar o foco a partir de outras ações que têm alguma repercussão na mídia. Procurado por nossa reportagem, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não foi localizado. Em nota, o PSDB afirmou que culpar o passado é a saída mais óbvia de quem está mergulhado num presente de apuros. E que como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, por quase oito anos, Dilma Rousseff foi uma espécie de mãe do petrolão. Aí, Tô Soares, quanto mais esse caso se arrasta, mais o país fica polarizado, né? É, fica polarizado, mas também desinformado. Por quê? Porque a presidente Dilma disse que tinha que apurar 96, 97. Não, o presidente só está errada. O decreto que possibilitou que a Petrobras pudesse contratar serviços e obras sem licitação é de 1998. E a lei que justificou esse decreto, em qual ele se baseia, é de 1997. A partir daí, os dirigentes da Petrobras ficaram livres para contratar fora das exigências da lei 8666, a qual toda empresa pública está subordinada. Então, a partir daí, é preciso ser o seguinte. Tem, eu estava verificando, o Tribunal de Contas da União, diante de um desses contratos feitos com uma dessas empresas que está aí no Lava Jato, houve uma representação do Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas acolheu a representação e mandou anular a contratação que havia sido feita, se eu não me engano, da Odebrecht. Parece que da Odebrecht. Uma empresa que tinha sido prejudicada por isso. Não foi ela a escolhida, foi a Odebrecht. Então, o Tribunal de Contas, então, disse, olha, não vale, cancela isso, anula isso. Tinha um acordo do Tribunal de Contas, que fez a Petrobras. Foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Acolheu a representação da Petrobras. Diz que não, que podia ser usado o decreto sim, que não precisava fazer licitação pela 8666. E foi seguido por vários ministros. Começou com o voto do ministro Gilmar Mendes, L. Grace, até o ministro Celso de Mello, porque tem uma discussão constitucional sobre isso. O jurista Ives Gandra fez um parecer dizendo, é inconstitucional isso. Não pode deixar de ter a licitação com base na Lei 866. Revoque-se essa lei. Mistificaram. Fizeram um ajuste na lei, fizeram uma outra lei, não fazem a licitação, não fazem a concorrência, contratam como querem e deu origem. A partir desta lei é que aconteceu todos os trambiques lá dentro da Petrobras. Então, tem que ser verificado, é a partir desta lei. Porque essa lei possibilitou todos os acordos. E verificar o seguinte, por que é que o Supremo Tribunal Federal, até agora, não decidiu só no mérito dos mandatos de segurança, que diz respeito à inconstitucionalidade dessa mudança que foi feita com a Lei 94-78 e o decreto que decorreu dela, que possibilitou a bandalheira a tempo. Por que o Supremo não julgou até hoje o mérito da questão? Essa é a questão que tem que ser colocada. E aí, a partir de então, olha, é de 98 que vige essa lei? É. Essa lei é inconstitucional? É. Espera aí. Vamos analisar tudo isso que foi feito. Quem negociou com a Petrobras a partir de 98, nessas condições, pega o governo X, Y, Z, não importa. O que importa é quando a lei autorizou essa safadeza na Petrobras. Vila. Olha, a presidente mentiu. Então, vamos dar o nome aos bois. Ela mentiu. Ela sabe, conhece a refinaria que ela autorizou de passar de uma compra. Ela conhece todos os canos do roubo, do assalto da refinaria Abrilim. Portanto, ela está mentindo. Ponto dois. Se ela sabe de fatos anteriores e não fez nada de governos anteriores, ela prevaricou, cometeu mais um crime. Terceiro. Qualquer idiota, desculpe usar essa expressão, mas qualquer idiota sabe que é aquela história do batedor de carteira, que bate carteira, sai correndo e grita, pega o ladrão. O ladrão tem nome. Eu já disse aqui 500 vezes quem é o chefe dos ladrões. É aquele que você já sabe. Então, a questão toda é o seguinte. Você quer desviar da questão central. Eles querem. Eles desejam desviar. A CPI vai ser instalada quinta-feira. Ao mesmo tempo, nós teremos a denúncia apresentada pelo Procurador Geraldo da República, Rodrigo Janot, que disse que houve um assalto a Petrobras. Vamos ver a denúncia. Então, nós teremos duas coisas. Um, o processo na segunda turma do STF. Não vai ser o plenário. A segunda turma, que só tem quatro membros no momento. No outro, o que vai ser a CPI? A grande questão é que não há na história da humanidade, e a presidente sabe, ao menos isso ela sabe, um escândalo da magnitude de valor e no tempo, que é o escândalo petrolão. Portanto, não minta, não minta, a senhora não minta, nem o seu antecessor, que é o seu criador. São dois mentirosos. Eu não sou idiota, eu não sou banana, e eu quero um dia que tenha justiça no Brasil. E vocês vão ser responsabilizados. Pode não ser por esse STF de fancaria, que muitas vezes é de fancaria, mas serão responsabilizados pela história.